E uma das bandeiras da Unesco é a promoção da liberdade de expressão. A senhora acha que a liberdade de expressão aqui no Brasil é garantida? E a liberdade de imprensa? Bom, eu acho que em todo o mundo hoje há um desafio importante quando se fala em liberdade de expressão. Eu não tenho dúvida que o Brasil é um país que tem liberdade de expressão, mas nós, da Unesco, nos preocupamos muito com o que nós chamamos de desinformação. É preciso que a gente tome muito cuidado para que as chamadas notícias falsas, as fake news que nós chamamos de desinformação, não contaminem aquilo que é a liberdade de expressão. Porque se é notícia, tem que ser checada, verificada, e acompanhada pelo bom jornalismo. Nós não podemos conviver com a disseminação da desinformação, de notícias que não são verdadeiras, porque em muitos casos isso traz riscos graves, não só para a democracia, mas para a própria vida. No caso da pandemia, por exemplo, a desinformação podia significar a diferença entre a vida e a morte em relação às vacinas. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque nós vimos muita desinformação circulando na época da pandemia sobre as vacinas. E, em muitos casos, notícias absolutamente inverídicas, que faziam com que muitas pessoas pensassem, que não, eu não vou me vacinar porque eu corro risco de vida, ou tenho um problema, ou posso ter uma reação muito grave. Então, no ambiente, quando nós olhamos para o cenário da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, nós também precisamos olhar para o cenário hoje das redes sociais, da internet, das notícias que circulam de maneira muito rápida no mundo e ter certeza de que elas são verificadas, checadas reais, para que possam ser disseminadas. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.